Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Vamos contar mais uma historinha da Ilude. Mais uma. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre que estivermos postando um vídeo aqui, você seja o primeiro ou um dos primeiros a receber a notificação, tá bom? Vou contar mais uma historinha da Ilude. Ilude. Talvez você foi vítima da Ilude, né? E vou falar um pouquinho sobre, deixa eu ver de onde é que é isso aqui. Se eu não me engano, se eu não me engano, é de Brasília. Vamos ver aqui, tá? Mas vou falar sobre esse relato, né? Essa história e também alguma coisa também aqui de Criciúma, né? Os pastores estão desesperados, né? Desesperados. Mais pastores saindo. Pastores aqui de Criciúma fazendo a mala e dando no pé. Porque não aguentam mais. Como são tratados. É, é Brasília. E quem mandou foi um pastor da Ilude. Ilude, tá bom? Vamos, então, à história de hoje. Ele fala assim. Olá, Marcelo. Não vou falar com mais detalhes para me preservar e também a minha esposa. Né? Então, ele não vai falar detalhes para não ser descoberto. Né? Aqui em Brasília, os pastores estão clamando por socorro. Essa é a colocação desse pastor. Por causas das maldades, por causa das maldades do BW. Ele coloca aqui, ó. BW. São as iniciais do bispo ungido. Bispo. Bispo. É isso mesmo. Bispo ungido. Tá? BW. Quem é o BW? Hum? Quem é o BW? Bispo? Hum? É, ele mesmo. Negrão. Né? Negrão. Pois ele trabalha contra tudo e contra todos. Não tem respeito com os pastores e muito menos com as esposas. Maltrata a todos. A todos. Me perdi aqui. Maltrata a todos que estão à sua volta. Terminou o noivado e namoro de praticamente todos os pastores solteiros. E os obriga a escolher obreiras por ficha. Olha só. Será que é mentira que nós estamos falando sobre o cardápio para os pastores? Será que é mentira o que nós temos contado? O que nós temos as histórias que temos contado aqui? Então, eles são obrigados a escolher as obreiras por ficha. Os que não aceitaram, ou saíram da obra, ou estão por aí jogados. Deixou apenas os puxa-sacos. Olha só. Deixou apenas os puxa-saco noivarem. Deixa na catedral apenas os pastores que são maus exemplos. E aqueles pastores que não crescem, ele deixa de lado. Quando se fala que não cresce, leia-se grana. Aquele que não dá oferta, que não faz as pessoas darem oferta. Tá bom? Aqui em Brasília, os regionais vivem fazendo coisinhas para derrubar os segundos, os pastores segundos, aqueles que estão junto com eles. Em vez de ajudar os pastores segundos, aqueles que estão ali dando a vida por eles, não, eles têm que derrubar. Eles inventam coisas para derrubar. Para mostrar que eles são os caras. Que não compactuam aos segundos, que não compactuam com as suas safadezas. Que não são poucas. Muitos pastores não acreditam mais na direção. Ou a grande maioria, na verdade. Na direção. O Didi está perdendo. Didi está perdendo. Pastores e esposas estão com mágoa. E a conversa é de ir embora. E sair da obra. Muitos saíram. E outros estão praticamente de malas prontas. A igreja aqui em Brasília está uma bagunça. Vazias. Obreiros vazios. Olha só. A igreja aqui em Brasília está vazia. Uma bagunça. E cheio de... Olha só aí, Dundas. Cheio de obreiros vazios. E hoje mesmo, eu recebi uma mensagem. Onde fala que a coisa também está feia em todos os lugares. Em todos os lugares. Em Criciúma, Criciúma, os pastores chegam a chamar o bloco da maldição. Bloco da maldição. Porque o que tem saído de pastores, da ilude, aqui de Criciúma, não está escrito no gibi. Saiu o pastor que eu falei há um tempo atrás aí. Se eu não me engano, o nome dele é Diogo. Saiu da Santa Luzia. Ele diz aqui, acabou de meter o pé. Só esperou passar a cegueira anta. Não estava mais suportando mais um pastor de Criciúma que abandona a obra. Onde irá parar isso? O último que sair apaga a luz. É o que está acontecendo. Mais um pastor aqui de Criciúma pegou a sua filha, pegou a sua esposa. Pastor aí de Santa Luzia. Da ilude. Não confundam, tá? Não confundam. Pastor da ilude. Saiu, deixou tudo para trás. Aliás, quando ele saiu da sua casa, deixou a sua família, deixou estudo talvez, deixou tudo lá. Aí sim ele largou tudo. A melhor coisa que uma pessoa faz, que um pastor faz na vida, é largar. Deixar de enganar. Deixar de enganar as pessoas com as escrituras. Deixar de mentir para as pessoas através das escrituras. E aqui em Criciúma, o que tem saído de pastor, olha, é muita gente. E os pastores conhecem como o quê? O bloco amaldiçoado. O bloco da maldição. Criciúma é o bloco da maldição. Porque muitos pastores têm saído. E lá em Brasília, o BW, né? O BW, ele tem maltratado, humilhado os pastores. E não tem respeito algum com as esposas dos pastores. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, pastores. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Se um homem desrespeita a sua mulher, desrespeita a mulher que você escolheu para viver a vida inteira e você ficar quieto, você não merece ela. Você não merece ela. independentemente se essa pessoa é um superior, ainda mais superior da ilude, que não merece o respeito algum de vocês. Que obriga simplesmente vocês a arrecadarem dia após dia. Todos os dias vocês têm que estar cumprindo metas. E vocês sabem que de Deus esse homem não tem absolutamente nada. Nada. E se vocês aceitarem essa pessoa, maltratarem, humilharem, desrespeitarem as suas esposas, é porque vocês não merecem ter elas. É porque vocês não merecem. Ou que vocês são piores do que essa pessoa. O BW, vocês sabem quem é, que tem muita reclamação desse homem. Muita reclamação. E se você quiser, você continua. Se você não quiser, faça que nem esses que estão metendo o pé. Pega tudo e vai embora. Quem não aceita mais tanto sofrimento, humilhação, né? E ser uma pessoa usada simplesmente para os luxos do Didi. Se você não aceita... Bom, se você aceita e aceita tua mulher sendo maltratada, você ser maltratado, né? Quem sou eu para dizer para você alguma coisa? Sempre falo aqui. Não é nada contra obreiro, contra membro, contra ninguém da ilude. Ninguém. Ninguém. Tá bom? Não é nada contra ninguém da ilude. Se você quiser continuar sendo escravizado, sendo humilhado, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer absolutamente nada. Tá bom? Então, Criciúma, o bloco da maldição. Bloco da maldição. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. E saiba que as verdades estão atingindo muitas pessoas. Por isso, é essa libertação. Por isso, está acontecendo essa libertação de mentes. As pessoas, os opreiros, muitos membros, muitos pastores estão pensando com as suas próprias cabeças. Não pegando o cérebro do Didi e botando dentro da cabeça deles. Mas usando o próprio cérebro que o Criador deu pra eles. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative elas. Estaremos sempre aqui em busca da verdade. Se você tiver um relato, me envie através do RedRock2013 ArrobaGmail.com Me envie o seu relato Que eu estarei lendo aqui No canal Tudo pela Verdade Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo